Oi gente, pra quem não me conhece eu sou Sheila Ferreira Animania, estilista e modelista em moda pet e hoje vim trazer para vocês a minha nova seleção de moldes pet escolhida com muito amor e carinho para vocês é uma seleção maravilhosa e com preços que cabe no seu orçamento são 10 modelitos diferentes em até 10 tamanhos do recém-nascido às raças de pote grande todos os moldes são em tamanhos reais com margem de costura e com orientação passo a passo e mais legal ainda, novo formato PDF com impressão fácil que você imprime até pelo celular basta apenas conectar na impressora olha que legal gente você vai aprender o passo a passo em videoaulas comigo a fazer 10 modelos diferentes de roupinhas em diversos tamanhos que totalizam 87 moldes confira aí na tela todos os modelitos camisa social comfort essa belezura de camisa para o seu bebê de quatro patas conjunto Bueno e cachecol para o seu bebê passar o inverno com elegância nossa fantasia superman olha só que maravilha também a nossa mochilinha pet de bichinho para aquele passeio especial o nosso macaquinho charme para os lugares mais quentes o nosso pijama de bichinho o nosso pijama de bichinho olha só que lindo que maravilhoso o nosso tênis all star para aqueles bebês estilosos nosso vestido de inverno com capuz dupla face maravilhoso o nosso vestido capa transpassado uma peça divina e o nosso vestido festa fácil lindo e maravilhoso você ainda vai receber os manequins pet gatinho e cachorrinho para expor as suas peças depois de pronta olha só que maravilha também vai receber um e-book um maravilhoso e-book um livro digital do meu amigo Rodrigo Gonçalves como vender artesanato pela internet é maravilhoso esse livro gente e vai te ajudar muito nas suas vendas tenho certeza disso e você ainda irá receber um certificado de conclusão de curso olha só que maravilha para você imprimir e pendurar na sua parede olha que maravilha com 10 horas aula comprovando a sua qualificação em moda pet então gente clique no link e venha conversar comigo você terá acesso a tudo isso que eu acabei de falar aqui por apenas R$ 87,00 a vista ou em 9 vezes de R$ 10,91 aproveite o desconto de lançamento de 48% não fique de fora gente é R$ 87,00 a vista ou R$ 10,91 em 9 vezes são 10 modelos do RN ao tamanho grande totalizando 87 moldes por R$ 87,00 a vista R$ 1,00 um molde pessoal vale muito a pena não perca oportunidade de entrar no mundo pet comigo não perca oportunidade de entrar no mundo pet não perca oportunidade de entrar no mundo pet não perca oportunidade de entrar no mundo pet